Lost Media, ou mídias perdidas, seja como você quer chamar, são arquivos ou até mesmo coisas interessantes que poderiam ter uma certa relevância na sociedade, mas que foram perdidas conforme o tempo, e em sua grande maioria apenas sobra um resquício sobre essas mídias, que podem ser criadas várias teorias acima dela, e também mistérios. Então nesse iceberg eu quero comentar sobre as mais conhecidas na primeira camada, e conforme foi ficando mais esquisito, ou até mesmo desconhecido, nós vamos descendo de camada. Enfim, eu creio que a grande maioria sabe como funciona o iceberg, então bora lá. Lost Media Wiki é o melhor site para descobrir sobre Lost Medias, e o Wiki foi fundado por Dykit, depois que se interessou por arquivos de Lost Media. Fazendo o projeto funcionar em 2014, já em 2015, o Wikipédia de Lost Media se tornou um dos mais populares para essa área, o site contém uma enorme quantidade de artigos sobre esse tipo de conteúdo, ele é administrado por uma grande quantidade de moderadores e administradores dedicados. Além do Reddit, que é outro local muito famoso por conter inúmeros tópicos relacionados a Lost Media, mas lá é apenas um local onde as pessoas costumam em si, debater sobre as Lost Mídias que são compartilhadas nos Lost Media Wiki, enfim né, quanto Lost Media, mas... Os lares não postam muito conteúdo, apenas debatem. A cidade de Alexandria foi fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande. O próprio rei Macedônio escolheu sua localização, fez o traçado urbano e a batizou com seu nome. A biblioteca foi ideia do primeiro rei grego, Petolomeu I, e a biblioteca de Alexandria sofreu um grande incêndio no ano de 48 a.C., quando o imperador Júlio César mandou atacar a cidade. No entanto, no século II, Alexandria também sofreu rebeliões populares que acabaram por destruir o seu patrimônio. O saque produzido pelo imperador romano Caracalla, no ano de 215, nos deixa a constância e a ideia de que a biblioteca sofreu uma perda de material nessa época. E como sucessor de Alexandre, ele também é conhecido por criar o primeiro museu da história, assim chamando em homenagem às musas. E por causa do incêndio que a destruiu, é difícil estimar a quantidade de livros que existiam na biblioteca, Porém, acredita-se que entre 500 a 700 mil rolos de papiro, já fizeram parte do acervo da biblioteca de Alexandria. Ou seja, havia muitos conteúdos antigos que provavelmente iriam servir de conteúdo para estudos no dia de hoje, porque continha livros de Aristóteles e inúmeros filósofos. Então, por isso, é um Lost Media, coisas que nunca mais vão ser vistas pela sociedade. E algumas cópias que eles conseguiram fazer e ainda salvar o conteúdo. Porém, a sua grande maioria foram todas desconhecidas. Marty Scorsese, muito famoso por suas criações, fez um filme inteiro que foi vencedor de Oscar, sobre como é importante preservar os primeiros filmes mudos. Mas o prognóstico para eles ainda é incrivelmente sombrio, porque um novo estudo encomendado pela Biblioteca do Congresso, confirma que apenas 25% dos filmes produzidos pelos grandes estúdios americanos na era do cinema mudo ainda existem, e apenas 11% deles em seu formato original de 35mm. Isso significa que a grande maioria dos filmes produzidos nos Estados Unidos antes de 1929 foram perdidos. Dentre eles, desde o seu primeiro filme em 3D, até mesmo um filme da Cleópatra. E quando você olha para o mundo inteiro, fica ainda pior. Porque a filme Foundation, focada em preservação de Scorsese, estimou ainda mais, porque cerca de 90% dos filmes mudos do mundo desapareceram para sempre. E a história inicial do cinema foi basicamente uma tempestade perfeita para práticas de preservação terríveis. Os filmes eram exibidos em estoque de nitrato, que era altamente inflamável, o que significa que não apenas os cofres de armazenamento pegavam fogo rotineiramente, mas que as cabines de projeção também, e o pior, com os projecionistas ainda dentro delas. E um filme que retrata muito bem isso é no Bastardos Inglórios, onde talvez você se lembre da pilha gigante de filmes ou rolos de filmes que apareciam no final do filme, que iniciou um incêndio, e sim, eram feitos de nitrato, então por isso causou incêndio. Mas muitos filmes infelizmente poderiam ser um clássico hoje em dia, e por conta desse problema, infelizmente nunca vimos. Nesse episódio de Vila Sesmo, a Bruxa Malvada do Oeste reprisava o papel de Mágico de Oz por Margaret Helminton, e o mesmo é ela causando estragos na rua quando ela perde seu cabo de vassoura voadora. Os objetivos declarados no episódio eram demonstrar medo e o valor do planejamento, criando e implementando métodos de recuperação da vassoura. O episódio provocou uma grande quantidade de respostas negativas dos pais. Na verdade, quase inteiramente negativas. E tudo isso em um curto espaço de tempo. Respostas típicas incluíam pais preocupados que seus filhos estavam com medo, e se recusaram a deixar seus filhos assistirem novamente. Tudo isso era enviado por meio de cartas para a empresa como um meio de reclamação. Então, devido à reação vassaladora, foram realizadas várias triagens e alguns testes adicionais da própria empresa naquela época, para avaliar a reação das pessoas, ou das crianças, melhor, ao episódio de Bruxa Malvada. No entanto, devido às reações dos pais e às observações do teste, foi sugerido que o episódio não fosse exibido novamente. Desde então, é apenas possível encontrar na internet, mas nunca foi passado publicamente de alguma forma. Carnival of Light, ou Carnaval de Luz, é uma música experimental nunca lançada feita pelos Beatles. Ela foi gravada em 5 de janeiro de 1967, depois de uma sessão de overdub em vocal para Penny Lane, sendo mais de uma de suas músicas. E pra quem não sabe, overdub é uma técnica utilizada na gravação de áudio, onde uma passagem é utilizada uma faixa pré-gravada, e em seguida, durante a reprodução, uma outra parte é gravada para ir junto com o original. E o processo de overdub pode ser repetido várias vezes. Essa técnica é frequentemente usada como cantores, bem como instrumentos ou também conjuntos de orquestras. E overdub também normalmente é feito com o objetivo de adicionar riqueza e complexidade à gravação original. E o motivo de nunca ter sido lançada sua música, é que o expert em Beatles, Mark Lewison, ouviu essa música em 1987, quando fazia seu livro dos Beatles. O mesmo falou que a música incluía bateria hipnótica, distorcida, alguns sons de órgão, uma guitarra de solo distorcida, e um som de vários efeitos esquisitos, incluindo sons de gargarejo com água, e talvez um dos mais esquisitos de todos, como John Lennon e Paul McCartney berrando como loucos, e falando frases aleatórios como Você está bem? e Barcelona. Então, pelos conjuntos de instrumentos e sua composição, a produtora do Beatles achou melhor não lançar a música. Então tem várias músicas na internet com esse nome, mas nenhuma é verdadeira, então nunca foi a público mesmo. O episódio piloto de Game of Thrones foi o primeiro episódio da série filmado, na verdade. Mas ele nunca foi exibido, o episódio foi dirigido por Thomas. Mas algumas coisas seriam completamente diferentes, e algumas cenas da versão final de Winter Commons, que é o nosso primeiro episódio, não tem nenhuma ligação com esse episódio, ou pelo menos teria um outro roteiro, porque a introdução das crianças Stark não estava presente no piloto, intercalando entre Sansa e Arya, em um círculo de costura, então Arya fugindo para ir para o treino de arco e flecha no quintal com seus irmãos. E a cena dos garotos Stark indo para o banheiro se barbear, e ficar em peça em camisa não estava presente. Benioff e Whis, mais tarde comentaram sobre o quanto achavam e odiavam essa cena, e como eles achavam ridículo, né? E aparentemente foi colocado a pedido de outras pessoas, em relação a quantos pontos de nudez masculina estavam em seu piloto, tipo meio que como um desequilíbrio de nudez de gênero, né? Entre os personagens masculino e feminino, aparecendo muito mais nudez feminina, e essa foi uma crítica que só cresceria à medida que a série progredisse. Houve também algumas outras mudanças, como vocês estão vendo aí, então Game of Thrones era para ser totalmente diferente do que conhecemos hoje em dia, se esse piloto provavelmente já tivesse sido lançado na época. O mistério começou em 1989, quando uma lista de jogos estranhamente tinha um jogo, intitulado como Yeah Yeah Babies One, e apareceu como uma opção de pedido em um anúncio para Play With Again, um serviço de jogo de e-mail, e esse anúncio apareceu em várias edições impressas da revista Videogames e Computer Entertainment, bem como outras revistas também. A lista dos pedidos de correio foram projetadas para que os clientes comprassem jogos para seus consoles, e destacavam-se os próximos títulos que as pessoas poderiam comprar. A existência de Yeah Yeah Babies na lista indica que uma vez foi agendado para um lançamento de algum tipo desse jogo, mas Yes Babies era estranho naquele e-mail, porque ninguém tinha certeza de qual jogo ele se referia, ou se era um jogo real mesmo. Não há capturas de tela de Yeah Yeah Babies. Nenhuma entrevista ou cobertura de qualquer tipo dela do jogo pode ser encontrada. Na verdade, nenhum jogo com esse nome ainda existiu, então a sua aparição nas listas de e-mail tem confundido até hoje os historiadores de jogos. E há muitas teorias sobre a existência de Yeah Yeah Babies. Que nome estranho, né? Com algumas especulando que a listagem era uma armadilha de direitos autorais, projetado para pegar empresas rivais por plágio, ou seja, com o Plate e alguém lançando sua lista, algum serviço de streaming poderia copiar essa lista. É tipo, sei lá, a PlayStation Plus resolver copiar a lista de jogos grátis do mês do Game Pass. Então, em poucas palavras, poderia ser apenas um teste, mas mesmo assim nunca saberemos de fato que jogo era esse. Food Fight é um filme perdido que foi lançado em 2012. E mesmo sem ter sido lançado, foi considerado um dos piores filmes de todos os tempos. Porque a animação e uma combinação bizarra de gráficos de PS2 estão compostas nessa cena. Com um elenco de voz até conhecido, atores como Charlie Sheen, Hilary Duffy, Evelyn Gloria e Wayne Brandy. E o filme durante toda a sua produção nunca cogitou em mudar o estilo. Mas até que poderia ter um certo sucesso, pelos atores que estão neles, né? Só que o que aconteceu foi que um dos discos que continha a versão do filme inacabado acabaram sendo furtados do estúdio de animação. E pra tentar recuperar o prejuízo do filme, foi lançado o mais rápido possível a sua versão e com um baixo orçamento, levando a essa preciosidade de animação aí. Então, de fato, poderia ter sido um filme melhor se esse imprevisto não tivesse acontecido. Porém, até hoje, suas gravações originais antes do imprevisto são desconhecidas. E pra piorar a situação, o estúdio que fez o filme está trabalhando em uma nova animação baseada no jogo do Tetris, mas que ainda não estreou e nem entrou em produção. Graças a Deus. Polybius é um alegado jogo de arcade, que se tornou conhecido na internet por uma lenda urbana. O jogo estilo quebra-cabeça teria sido um experimento obscuro do governo americano, que, segundo sua teoria, poderia apagar a memória e causar pesadelos arrepiantes às pessoas. Esse relato não foi comprovado, mas o mito teve uma repercussão tão grande que foi parodiado em um episódio dos Simpsons. E de acordo com a história, um desconhecido jogo de arcade apareceu nos subúrbios de Portland, em Oregon, em 1981, algo raro na época. E o jogo Polybius tornou-se incrivelmente popular, a ponto de viciar. Filas se formavam em volta das máquinas, resultando inclusive em brigas para ver quem seria o próximo a jogar. Isso tudo supostamente seguido por uma visita de homens de pretos, que coletavam os arquivos estranhos para testar as respostas de psicoatividade nas máquinas. Os jogadores diziam sofrer uma série de efeitos coleterais indesejáveis, incluindo amnésia, insônia, pesadelos, terror noturno e até mesmo... E de acordo com o ator Brian Dunning, um famoso escritor que foi em busca dessa lenda, Polybius nada mais e nada menos que se passa de uma lenda urbana, exagerado ao extremo pela cultura de creepypasta. E segundo ele, Polybius é na verdade uma versão do pré-lançamento do jogo Tempest, que precisou ser reavaliado por causar problemas como epilepsia, enjoos e vertigem. No final dos anos 2000, Photobucket era extremamente conhecido pela galera que gostava de postar fotos com o estilo de emo. Photobucket era um site estilo on-drive, onde você podia fazer o upload de fotos livremente. No entanto, em 2017, a empresa adicionou uma taxa absurda anual para continuar usando o serviço, com o valor de 400 dólares, equivalente, sei lá, a 200 mil reais. Quer dizer, não, pera, a 2 mil reais. E isso fez com que muitas pessoas desistissem do serviço. Com isso, acabaram com suas contas encerradas. E todas as suas fotos antigas, principalmente essas do ensino médio, foram completamente perdidas. Com todo esse alvoroço, a empresa resolveu diminuir o preço. E na expectativa de conseguir suas fotos novamente, infelizmente, muitos não tiveram sucesso, mesmo pagando, e acabaram perdendo suas fotos para sempre. Ficando num limbo. Garotas Malvadas é um jogo feito para o Nintendo DS, destinado a ser um jogo inspirado no filme de comédia adolescente de 2004 com o mesmo nome. O jogo foi publicado pela 505 Games, e estava previsto para ser lançado na Europa em 11 de setembro de 2009. E por razões desconhecidas, o jogo não ressurgiu de forma digital, ou fisicamente, desde o seu lançamento. E nenhuma cópia foi contabilizada. Pouco se sabe sobre a jogabilidade, embora o enredo seja presumivelmente semelhante ao filme, mas o jogo seria uma espécie de quebra-cabeça, o que o tornaria semelhante ao jogo que foi lançado para o PC, com a mesma ideia. No entanto, de acordo com o SRB, era um jogo de aventura onde o jogador interage com personagens através de conversas baseadas em texto nessa versão. O jogo foi notável por não incluir a Lindsay Lohan na capa, seu papel principal no filme. E aparentemente, a explicação oficial para isso foi que devido a uma disputa monetária, isso ocorreu. Embora muitos especulam que o verdadeiro motivo era a má reputação da atriz na época. E o jogo foi um fracasso financeiro e muitas poucas cópias foram impressas na verdade. Embora o lançamento nos Estados Unidos do game tenha sido cancelado, ele ainda foi lançado em forma de código. E o jogo foi vendido online no Walmart. Mas provavelmente foi feito o ressarcimento das pessoas. Ou pelo menos ninguém até hoje demonstrou a gameplay desse jogo. Então, nunca se teve nada a respeito dele. apenas a imagem da capa e alguns screenshots do jogo. Uma teoria sobre o EAE Babies, além da armadilha de direitos que eu comentei anteriormente sobre o jogo, seria que esse jogo, na verdade, teria um nome apressadamente adaptado, que seria uma referência ao nome do jogo Haihai Kionchis, ou Baby Kionchis, da série Family Training da Bandai. Este título específico foi baseado na série de filmes tailandesas de comédia e terror dos anos de 1980, como Hello, Dracula, estrelando um menino vampiro chinês. O Haihai seria o EAE, e o Baby seria o Bebiz, formando assim a palavra EAE Bebiz. E o jogo nunca foi lançado em outro local sem ser no Japão, ou seja, um exclusivo, que pode ser a razão por ele nunca ter sido encontrado aqui. Esse filme misterioso foi mencionado pela primeira vez no catálogo de longa-metragens americanas, de 1961 a 1970, mas quando comentado sobre o filme, a produtora AFI disse que nunca colocou no seu catálogo nenhum filme relacionado a Sashio, o que provavelmente não teria nenhum filme adulto. Esse filme seria dirigido por A.J. Rose Jr., mas devido ao proceder do filme, pode ser realmente um nome falso. E o que sabemos é que o filme era preto e branco, com a duração de 45 minutos, mas a sinopse no site segundo o IMDB é meio esquisita mesmo, porque o filme retrata sobre como a masculinidade de um homem está em perigo, sendo assim, ele deve roubar bancos para conseguir dinheiro suficiente para sua reconstrução genital. Mas essa sinopse pode ser tirada ou inspirada do filme Percy de 1971, que é bem parecido. Godspeed U, Black Imperial, é uma banda canadense de pós-rock iniciada em Montreal no ano de 1994, quase como uma orquestra, e os novos integrantes do grupo são conhecidos pelos intervalos dinâmicos, uso em comum dos instrumentos musicais e sons e também canções longas, composições quase clássicas com vários movimentos e uso de artes nos álbuns e filmes também nas apresentações ao vivo que eles faziam. Uma reportagem anunciou no início de 2008 que a banda havia acabado, mas não passou de um boato e em outubro de 2012 a banda anunciou o lançamento de um novo álbum, mas um fato curioso é que seu primeiro álbum lançado em 1994 sumiu, com apenas 33 cópias que foram lançadas em fitas de VHS e nenhuma disponibilizada até hoje para ser vendida online, mas em 2013 um usuário do Reddit enviou duas faixas desse suposto álbum, mas não disponibilizou o resto por medo de alguma ação legal em cima dele, e depois disso o usuário excluiu sua conta e qualquer vestígio foi excluído, mas é muito estranho as fitas desaparecerem misteriosamente dessa forma. Alguns até mesmo questionaram quando foi feita essas músicas e se as músicas vazadas eram reais, porque essa não supostamente é a primeira vez que tinha vazado uma música dessa banda e descobriram que depois era falso. como uma espécie de lançamento promocional para o Zelda Mini Ship Cap, jogo lançado para o Game Boy em 2004, a Nintendo incluiu ao jogo uma edição gold do Game Boy com uma imagem da Triforce do Zelda apenas na Europa. Seis meses depois saiu na revista que um desses videogames de edição especial tinha alguns bilhetes dourados para resgatar um Game Boy de ouro mesmo, tipo 24 quilates, mas devido ao valor dos itens colecionáveis e na sua grande maioria as pessoas nem abrirem as caixas para se tornar uma relíquia, ficou muitos anos segurado esse bilhete dourado. Então após anos e anos, em 2017 uma suposta pessoa postou um vídeo na internet mostrando esse Game Boy de ouro, mas não dá para comprovar que é devido ao bilhete premiado, mas se for, pelo menos alguém teve a coragem de abrir a caixa colecionável. Hikin Mori fez alguns comerciais, incluindo comerciais para Old Spice, Pringles e Wanges. Mas um que provavelmente nunca chegou a ser mostrado para muitas pessoas é o comercial do Subway e os comerciais deveriam apresentar o porta-voz do Subway Jared Fogle, mas dias antes dos comerciais irem ao ar, em 2015, o mesmo foi preso por motivos ilegais, que eu não quero comentar aqui no vídeo, mas envolve crianças, e isso acabou levando os comerciais a serem cancelados. Kekrok era um jogo totalmente real, sei lá, mesmo tempo interativo, mas ele não foi autorizado pela própria SEGA Genesis de ter esse jogo no seu catálogo, cuja própria menção dele surgiu pela primeira vez no 4chan, e um dos únicos vestígios desse jogo é a arte da capa dele em si, e um vídeo do próprio Kekrok se apresentando, mas a arte da capa e esse vídeo são totalmente desconhecidos, só que sei lá né, só por esse vídeo aí é meio sombrio, então pode ser que esse seja o motivo do seu cancelamento, porque em si parecia meio perturbador. Os Ursos Barristan foi uma amada série de livros infantis sobre uma família de ursos lançada em 1962, e ele continuou a se tornar uma série de TV nos anos 80, e uma série de jogos de computador até mesmo, e tem até mesmo adaptação cinematográfica em andamento, e pra maioria que assistiu esse desenho, a família de ursos era uma parte da nossa infância, mas a grande maioria que assiste chama eles pelo nome e erra o seu nome o tempo todo, porque a maioria conhece-se como Ursos Barristan, mas não tá certo. E o título correto da série é Barristan, com A, aparentemente, e quando muitos fãs ficaram cientes desse fato, a maioria não acreditou, lembrando que os livros que cresceram lendo estava escrito Barristan na capa, e um usuário do Reddit até apareceu com fotos provando que haveria livros sido impressos com um E. Outra pessoa até postou uma foto de um brinquedo dos ursos, mas o que é confuso é que o rótulo da boneca apresenta um banner que diz Barristan Bears, e abaixo disso há um texto que diz Barristan, então, né, que confusão. Mas na verdade, os ursos foram nomeados em homenagem aos autores, que é Stan e Jan Barristan. Incapazes de lidar com o fato que eles tinham o nome errado esse tempo todo, alguns fãs até inventaram uma teoria maluca sobre o porquê o nome foi mudado. Eles acreditam que o nome dos livros era na verdade Barristan, em um ponto, mas nós mudamos para o universo paralelo, ou seja, onde o título dos livros é Os Ursos Barry Stein, nos linkando ao efeito Mandela. Bob Esponja, o filme é um filme não autorizado que era para ser lançado. Isso levou as pessoas a uma busca massiva de conteúdos relacionados ao filme, e também levou a uma pessoa com o pseudônimo de Mr. Origin, afirmando estar por trás do filme. O Senhor Laranja não conseguiu ter o filme devido a alguns problemas financeiros, ou pelo menos terminar o filme, né? Mas que pretendem fazer o filme por meio de contribuições, algo que ainda não aconteceu de fato. Mas a grande pergunta que fica é, quem é esse Mr. Laranja? E por que ele mentiria o fato de nunca ter feito o filme? Fica o mistério por trás de tudo isso, né? Então, será que um dia vamos ver esse filme do Bob Esponja perdido? A Ovation Technologies foi uma empresa de software fundada em Canton, em 1973, para criar o software de produtividade de negócios para então conhecida a famosa IBM. Seria tipo um office, tá? Que eles fariam fazer. E era extremamente compartilhável com o mercado. Seu produto pretendido era também chamado de Ovation. E era um conjunto de software com o objetivo de competir contra o líder de setor na época, a Lotus 123. A empresa levantou vários milhões em capital e garantiu um acordo de distribuição com a Tandy Corporation, incluindo um marketing com a sua linha de computadores Tandy 2000. A empresa fez demonstrações impressionantes, mostrando que seus produtos realmente eram bons e tinham um nível excelente para ser colocado no computador. Mas no final de 1974, eles não puderam enviar o seu produto e pediram falência. Tudo isso devido aos seus custos elevados em propaganda. Isso fez com que a empresa não tivesse mais dinheiro para investir em seus produtos. E hoje em dia, sabe-se que uma empresa com esse nome tem a parceria com os produtos da Office, mesmo falindo alguns anos atrás. Então, o que de fato aconteceu? Seria a mesma empresa ou apenas uma coincidência de nome? O que de fato aconteceu que gerou a falência dessa empresa? Por que esse assunto nunca entrou na mídia dessa empresa supostamente ter retornado? Ficam vários questionamentos. Lost Media Archive foi fundado em 2012 pelo próprio fundador do Lost Media Wiki, o Daikei. Mas Daikei saiu quando os arquivos ou artigos do site estavam se elevando a muito conteúdo, sendo esse o verdadeiro site onde as pessoas que gostam desse assunto se juntam para discutir sobre novas Lost Mídias encontradas. E as coisas são tão obscuras que grande parte dos seus conteúdos parecem até inventados. Especula-se boatos que há alguns arquivos que estão completamente ocultos. E apenas algumas pessoas podem ver esses arquivos, como se fosse uma espécie de sociedade que tem acesso a todos os conteúdos. E o que poderia ser um tom obscuro, né? De fato, não sabemos. E realmente não sabemos se não se passa de uma lenda ou se realmente existe esses códigos secretos ou artigos secretos espalhados pelo site. Em 2015, na cidade de Foshan, eu acho que é assim, na China, uma grande cidade apareceu no céu para milhares de pessoas. Essa cidade foi apelidada como Cidade nas Nuvens. Vários jornais regionais ou até mesmo nos Estados Unidos passaram notícias à TV referente a essa cidade. Obviamente, muitas com o ar do que era extremamente falso essa notícia. Ou simplesmente uma miragem. Mas se realmente for verdade, imagine o quanto de mídias e coisas escondidas que podem ter nessa cidade. Que talvez nunca apareça novamente pra gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um like e se inscrever caso tenha gostado. E até a próxima.